Música Sem saber o que vocês fez, isso foi crueldade Não só matou o B2 como a comunidade Destruiu nossa coluna, a gente fez nossa tropa Efeito de uma chegada é ódio e revolta E se viesse, perde até te amassar mal O B2 era treinado com seu parafal E se vinha esse pete até te ia passar mal O B2 era treinado com seu parafal Ajudava morador, amava as crianças Buscava sempre o futuro com a esperança Um menino educado de bom coração Tinha ódio do estado pela oprimição Problema era a solução, ele tinha saída Mataram o nosso B2 para a covadia O corte outro chora, só relembrar E a mangueirinha não consegue nem acreditar Em Caxias, nós já fechou geral É luta eterno, mangueirinha, corte outro e o sapé E quando eu cantar, vocês levantam o doze Quando eu cantar, vocês faz o doze O corte outro tem saudade do Manu B2 Mangueirinha tem saudade do Manu B2 Os sapos sentem saudade do Manu B2 Santo Aro tem saudade do Manu B2 Nosso monstro, nosso pai, nosso professor Quantas coisas que pra nós ele ensinou Amava um corte outro, mulher que era bão Mangueirinha e o sapo, nota boladão É, é, quando eu cantar, vocês levantam o doze Quando eu cantar, vocês faz o doze O corte outro tem saudade do Manu B2 O corte outro tem saudade do Manu B2 Ai, 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 ai que saudade, que saudade, que saudade Do bonde gritando B2, tropa, tropa do B2 Ai, que saudade, 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 B2, tropa, tropa do B2